36107 é o número da vereadora de São Bernardo do Campo e Marcelo Lima 20 20 é o número do prefeito de São Bernardo do Campo, um prefeito experiente e para a vereadora 36107, N Abreu para a vereadora de São Bernardo do Campo meus projetos é o supermercado do povo e cultura e esportes de sonho de São Bernardo do Campo e a luta pela inclusão social de autistas, CDHs, deficientes físicos e mentais e os seus cuidadores de ter um salário e dignidade juntos somos mais fortes e esse sonho vai virar realidade com Marcelo Lima 20 para prefeito olha lá as crianças gritando Marcelo Lima 20